Quando eu tomei uma pessoa assalto em uma outra... Achau! ...alçalto. Ele dá um tiro e deixa o sujeito petrafédico. Certo. Ele sabe que o que ficou petrafédico é o karma de vida passada, ela está retirada. Mas a preocupação é com esse agente que fica... Calma! Vamos com calma, porque tem certas coisas que nós, do falar, impute e não para para fechar. Calma de vida passada. Não existe. Não existe. Não existe. Mas existe na mente do espírito. Não existe. Não existe. Calma de vida passada. Na outra encarnachão, eu dei um tiro em alguém. Então, nessa eu vou dar um tiro e vou receber um tiro de alguém. Isso não existe. Chihuahua é totalmente comandado por Deus. Quem deu o tiro na vida passada? Deus. Então, quem tem que levar o tiro é Deus. Não é o espírito, não é o ser humano. Aqui é que sente o problema. Chihuahua é outra coisa. Vamos primeiro tentar entender a história do karma. Porque o karma não é de vidas passadas. A vida pachada baixou. O pachado acabou. Então, morreu. O karma deixa a vida. Ele é olhundo da atual situação do espírito no mundo espiritual antes de encanar. Ele é olhundo de trabalho não realizado. Não entendi. Ele é olhundo de trabalho não realizado. Ele é olhundo da atual posição. Se o espírito no mundo espiritual extinja de determinada coisa, neste momento, isso vai se repetir nessa vida. Agora, o que ele fez na vida pachada? Não. O que ele fez na vida pachada se enxerra quando a vida pachada acaba. E aí ele volta ao mundo espiritual numa determinada posição. E é esta posição. A posição que eu digo é quanto a elevação, quanto a bulificação. Ele é desta posição atual que se programa a vida de agora. Então, não tem nada a ver com a vida pachada. A vida pachada acabou. Na verdade, vamos dizer assim, zela tudo. Tudo que aconteceu e desce. Até porque acontecer não tem nada a ver. O importante é que vai no colachão. Não que você faça com a mão. Mas essa ação anterior não é um ato físico. É o ato de amar de determinado jeito ou não. Amar-lhe individualmente ou amar-lhe egoíticamente. Este amor egoítico está dentro do espírito antes de encarnar. E por causa deste amor egoísta, é que ele zerou o pachio e o karma. Não porque atirou na vida pachada. Compreendeu? Vida é só entrar na chama, é só pova. A pova não pode zerar castigo. Se você der um tiro em uma pessoa, eu não vou pagar tudo. Se você der um tiro em uma pessoa amando universalmente, você não vai pagar direito nenhum. E no universo ninguém paga nada. Todo mundo tem uma nova oportunidade de levar chão. É diferente de pagar. É porque não amou antes que ele tenha agora uma nova chance para amar. Agora, se você der um tiro em alguém com aiva, pela aiva, você vai ter que ter uma nova chance de não ter raiva. E se for legítima defesa? Poxa, quem vai dizer se for legítima defesa ou não? A lei? A lei? A lei faz parte do mundo material, o mundo material é apenas um teatro. Então, não importa o que você faça pelo lado de fora. O que importa é aqui, como você está internamente. Se você está internamente amando a Deus sobre todas as coisas que apostam no combatimento, pouco importa o que você faça do lado de fora. Você dá um tiro para me defender no comando a Deus? Não. Então, tem que morrer mesmo. Não. Você tem que viver o que Deus lhe apresentar, porque você não pode nem ficar vivo nem ficar morto. Quem determina isso é ele. Não é você? E outro detalhe, se você dá um tiro numa pessoa que não precisava nem meleche receber aquele tiro, moxa, acabou o universo. Porque o universo é o equilíbrio perfeito. Ou seja, ninguém recebe nada que não meleça. Se tem um universo perfeito, se você deu um tiro em alguém, esse alguém precisava receber. Então, eu estou só começando a colocar para você a questão do karma. Esquece essa coisa do que fez na vida pachada. A vida pachada acabou, morreu. Nem tem essa de você voltar à vida pachada, isso não existe. Na verdade, a vida pachada vem na mente de agora. Não é você que volta lá. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, prepara um ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. E aí 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 Obrigado.